Gente, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como agregar venda no seu espaço do bronze Oi gente, eu sou a Feitosa, bem-vinda ao meu canal Meninas, hoje eu vou dar dicas incríveis pra vocês Mas antes disso, clica aqui no botão aqui embaixo e se inscreva no canal Que eu vou estar dando dicas valiosíssimas toda semana pra vocês O que eu vendo aqui no espaço de bronze, que eu acho super vantajoso São os biquíni que imitam a fita Além de ninguém ter na cidade, só eu ter E outra coisa, eu faço um biquíni de fita aqui no meu espaço Então o pessoal sai daqui já querendo ficar com a mesma marquinha E o pessoal viaja bastante, vão pra praia e fica aquelas marcones enormes por causa dos biquínis maiores Então o que eu pensei? Vou mandar fazer os biquíni de fita e vender aqui no meu espaço pra gerar mais renda E tá valendo super a pena O pessoal assim, mesmo assim não fizer bronze Vem aqui pra comprar o biquíni Meninas, super legal, são esses chinelos decorados O pessoal vem aqui, às vezes esquece chinelo E aí eu tenho a opção de chinelinho decorado pra vender Sai muito, mas eu não faço Eu pego e coloco uma porcentagem em cima Fica menina, são chapéus de praia Além de proteger o rosto, você pode fazer ele personalizado E deixar no seu espaço pra vender E também os óculos de sol O que mais você pode estar no seu espaço? Meninas, as toalhinhas de rosto Toalha de corpo Personaliza ela com o nome do seu espaço Além do pessoal É... Um vídeo semanalmente pra vocês Então é isso Beijão Até mais Tchau 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 Tchau